Lugar de mulher é na cozinha. Já se disse isso, né? Você já ouviu? Também se disse isso. Na cama. Lugar de mulher na cama. Nunca ninguém falou isso pra mim, mas enfim. Eu já ouvi isso. Lugar de mulher na igreja, só que não atrás do altar, mas na frente do altar, acompanhada por um homem que entrega outro homem, não é? E não vou antes. Não vou antes. Melhor no banco da carona, né? Porque no volante... Mas isso já foi, né? Vocês estão pensando. Ah, não. Isso hoje, mesmo papo. Sim, era uma vez, uma cidade em que tribunal, palanque, parlamento, cátedra, e até mesmo o palco aqui não era lugar de mulher. Uma vez mulher tinha que ficar assim. Alguma arte em público, como dançar, cantar, tocar flauta, ou dizer poema, podia ser julgada uma mulher pública, o que era algo próximo de prostituta. Uma mulher que praticasse artes mágicas, de medicina, o lugar dela, então, tivesse visões místicas, conversasse com Deus, o lugar dela, então, pelo menos, na minha terra, que sou italiana, tá? a fogueira. Hoje, porém, nós temos aqui, mesmo, mulheres, professores de universidade, mulheres médico, mulheres juízas, tem, inclusive, uma amiga minha, juíza, do povo, que acabou de publicar um livro sobre teorias jurídicas feministas, diretoras de cinema, mecânicas, e até mulheres presidentas, né? Então, mulheres que conquistaram o seu lugar no espaço público. É evidente, como a Carol estava falando, que a vivência, assim como a representação da mulher e do seu corpo, nas últimas décadas, décadas, vem passando por mudanças radicais. Ao longo de séculos, esse corpo que foi escondido, subjugado, protegido pelo corpo masculino, hoje, o corpo feminino, aparentemente, está na rival pela sociedade do espetáculo. Isso é, literalmente, ele aparece em cabecina, como a Carol estava falando, em cada banca de jornal, em quase todo o canto do globo, não é só no Brasil. Mas que corpo? É um corpo incorpóreo, plástico, depilado, despedaçado, e onipresente, que conquista espaço, enquanto, em muitos casos, se revelou ser o melhor veículo para a venda de qualquer outro produto. Não é verdade? nada melhor que o corpo de mulher vender carbo, não é? Antigamente, não era assim, na publicidade, para a década de 50, o corpo de mulher vendia só máquina de trabalho. Atualmente, o corpo de mulher vende qualquer coisa, cerveja, caramba, caramba, isso. Enquanto somente esse espaço, a intervirtual, a conquista é ilusória, já que, não abona mudanças das condições reais de emancipação na vida da maioria das mulheres. Pelo contrário, como para qualquer outra mercadoria, a superexposição do corpo feminino faz dele um fetiche, no termo exato, usado por Marx, ou seja, uma representação fantasmagórica que tende a ocultar os modos da exploração e da violência, vou pegar essa palavra que é importante, subjacentes. Mesmo afloreado do domínio patriarcal em algumas regiões do planeta do globo. Pelo acesso ao mundo do trabalho socialmente reconhecido como tal, o corpo feminino continua sujeito aos regimes de exploração que oprimiam as nossas ancestrais em toda a parte do globo. Eu sei que posso ser taxada de iragical, mas eu vou aprofundar essa afirmação que eu acabei de fazer. Por exemplo, a desvalorização de afazeres e gestos femininos entre aspas se considerados julgados normalizados como femininos como por exemplo o trabalho doméstico socialmente não reconhecido como trabalho real e o cuidado das crianças. Ofícios hoje em dia delegados naquela parte do globo mais evoluída frequentemente a outras mulheres ou realizados em dupla jornada de trabalho dependendo da classe social. Nas regiões do globo menos evoluídas nesse sentido com o feminismo continuam a luta exatamente igual antes. As mulheres fazem tudo dentro de um esquema de visualização dessa prática. Entretanto, embutidos na luta pela subjetivação e a luta que está para essa oportunidade surgem também novíssimos modelos de feminilidade desvinculados das imagens e funções tradicionalmente atribuídas das mulheres. Estou falando, por exemplo, que uma vez emancipada pede-se a mulher nós, a nós e os homens que estão presentes eu acho que podem muito rapidamente sacar essa pressão que seja bem sucedida profissionalmente além do que como esposa como mãe como filha e obviamente como mulher. Isso vai por si, né? Tem que ter um corpinho isso não pode ser feia. A mídia tenta impor um modelo hegemônico de beleza e sucesso em que se inclui a capacidade de consumo e a obrigação de ser consumível. O corpo feminino é hoje um objeto de desejo ansioso por vender-se no mercado da carne humana. Sua representação talvez mais do que nunca sou mais radical ainda talvez mais do que no século XIX 18, 17, 16 e 15 mais do que nunca é amoldada para agradar ao olhar alheio. Séculos de olhadas e olhadelas masculinas não estou falando aqui de gêneros, estou falando de luta dentro dos dispositivos sociais de poder. Condicionar o corpo da mulher e que for a antissexualidade obviamente e de tudo que o poder aproveita dentro dos esquemas da alienação sexual. Séculos de olhadas e olhadelas masculinas condicionaram o corpo da mulher a uma dependência simbólica. A percepção de estar no mundo primeiramente para olhar os outros como objeto perceptivo atraente, simpático, disponível, dócil e até mesmo passivo. Tem uma palavra feminina. Na estrutura da sociedade ocidental da qual eu creio que nós fazemos parte de uma maneira mais geral porque essa palavra para mim é não de um caro negro, quer dizer, fundação da cidade-estado, da cidadania comunitária. Dualismos como eu, outro, mente, corpo, cultura, cantoesa, macho, fêmea, civilizado, primitivo, não necessariamente nessa ordem de fatores acoplados, são fundadores de uma dialética de dominação em que o elemento dominador é tal somente enquanto espelho do dominado. É vice-versa, o dominado também é tal somente enquanto espelho do dominador. Existe uma espécie de cumplicidade, um pacto de dominação. Permanentemente expostas ao olhar alheio, as mulheres hoje são obrigadas a fazer constante experiência da disparidade entre o seu corpo real e o corpo ideal, aquele corpo emancipado, liberado, franqueado, propagado pelo espelho universal da mídia. Assim, a máxima exposição ou emancipação do corpo feminino, hoje no século XXI, me parece que convive com sua máxima exploração e alienação. O choque entre hábitos ancestrais de submissão dos quais nem mais nós damos conta e imperativos urgentes de emancipação provoca certa insatisfação nos papéis de sempre. queremos ainda ser cinderela branca de neve era o sonho quando éramos crianças delas adormecidas beijadas pelo príncipe azul. Chega de Barbie, ninguém mais acredita que quer ser Barbie, já basta de xerazada para que se não contar a história perde a cabeça. e será mesmo que se a mulher não for santa será bruxa a vagabunda escandalosa culpada humilhada abrejada ajoelhada quem disse que se não for Maria será a Madalena. Agora todo mundo vai se perguntar quem é essa Madalena não vou explicar porque o bom ia não saber onde que ela está mas enfim a Madalena que a gente erogou depois eu vou contar é a Madalena do Vergeg e todas as outras encontrei muitas Madalenas por aí depois depois que começamos o laboratório vivenciando como possivelmente qualquer mulher e talvez também homens em muito caso homens é ela é assertiva com essas temáticas que eu estou introduzindo essas expectativas seduções e obsessões do terceiro milênio e eu como diretora sou diretora de teatro e dramaturga escrevo pesquisando a tempos temas relacionados à violência contra o corpo da mulher isso foi bem pragmático eu vivia na Itália como diretora e eu tinha uma companhia só de mulheres então tinha que escrever para mulher isso começou a provocar uma pesquisa que me dizia respeito escrevi muito texto com propagandistas femininas enfim de 2009 aqui no Rio eu resolvi laçar com a minha parceira Bárbara Santos que vocês vão ver aparecer ali várias imagens dela mulherinha da Alvra naquela época aqui das fotos ainda com o cabelo grande agora ela está garrafada então a estética dela virou feminista agora um laboratório estético com esse nome nem oficina nem curso mas laboratório com técnicas do teatro oprimido aqui ninguém vai explicar o que é o teatro oprimido o teatro oprimido é uma metodologia de intervenção teatral ou de teatro social criou um arsenal de técnicas de técnicas gigantescas que agora vão para além também da disciplina só teatral digamos dentro de uma cena expandida que incluem outras artes fundado e realizado e desenvolvido por Augusto Boal o teatrologo brasileiro que passou com a parte da vida dele em exílio entre Peru Argentina e França e quando Boal voltou para o Brasil ele avançou digamos na sua pesquisa sobre o teatro oprimido em várias outras etapas a última das quais eu participei desde a década de 90 e a última dessas etapas chamadas de estética do oprimido então o laboratório Magdalena faz parte digamos é o galho dessa árvore do teatro oprimido e se a gente tivesse que colocar ele digamos disposto nessa árvore simbólica estaria mais do lado da estética do oprimido porque quando na etapa da estética o Boal abre a possibilidade de se apropriar de qualquer arte mesmo sem ter nenhum prenequisito para tanto antigamente dizia assim todo mundo pode fazer teatro até mesmo os atores aí nessa fase da estética dizia assim todo mundo pode fazer arte e acabou todo mundo pode fazer arte a arte é direito a arte é linguagem a arte está dentro de nós então dentro da estética o laboratório Magdalena desenvolve essa como vocês vão ver essa linguagem capacidade de qualquer um direito então esse laboratório foi realizado em sucessivas recidências em regiões do Brasil do qual a Carol fez parte também desde o começo Guiné-Bissau Moçambique Alemanha e Portugal esse foi o primeiro ano a gente fez uma rodada em que os laboratórios integrando todas as artes seriam exclusivos para mulheres eu tenho que falar hoje não sei se eu vou explicar o porquê seriam exclusivos mas inicialmente a gente lançou essa proposta assim como os homens vão jogar bola e vão tomar cerveja e falar de política e não entra a mulher nesse circuito e a gente achou que talvez fosse o caso de oferecer um espaço exclusivo para mulheres de conversa isso foi tão bem sucedido as mulheres perguntavam assim é curso só de mulher eu quero ir você não vai perguntar o que a gente vai fazer não eu quero ir então a gente percebeu que era uma necessidade a gente por enquanto desenvolveu essa necessidade que era inicialmente a nossa necessidade minha da barba não atrizes mas filhas mães netas trabalhadoras no campo na cidade no mato no sertão enfim atrizes sociais como nós aqui em seu cotidiano entra a necessidade de repetir todo dia o mesmo papel e o desejo de ser e de se ver outra de ocupar outro lugar percebe? todo mundo todas nós temos ou teremos ou temos tido família filhas ou desejo de ter e todas nós temos ou teremos ou temos tido desejo também de ser outra coisa essa desejo de ter um papel público então nessa contradição que a gente queria estabelecer a pesquisa do laboratório nossa pergunta inicial diz respeito a universalidade dessa busca e dessa contradição o que tem em comum entre vivências tão diversas seja o que diz respeito das relações reais quanto ao aparato simbólico a representação do corpo da mulher as imagens que ela escreve aos papéis que são atribuídos ao corpo feminino existe uma especificidade feminina você tem uma pergunta que o antropólogo também acha um pouco ingênua mas enfim a gente partiu da vida existe uma especificidade feminina nas diversas culturas independente de sua subordinação em diferentes graus às culturas masculinas hegemônicas que infelizmente nós acabamos descobrindo que basicamente são próprias de todas as culturas no mundo a maior parte das culturas em que medida uma mulher pode ser espelho de outra a distância espelho de outra quais problemas ancestrais dominantes dos subaternos continuam agindo no dever mulher no nosso tempo quais contextos sociais condicionam seu comportamento e seu corpo quais expectativas e quais sonhos essas eram as perguntas e nós estruturamos as nossas perguntas mesmo na mesinha mesmo pensando no espetáculo digamos em quatro atos de pesquisa essencialmente que foram essas que a Carol explicou pra vocês compactadas em períodos de convivências que variaram ao longo desse ano de 15 dias a 3 horas de duração teve uma hora de 15 dias um de 5 um de 3 teve um de 3 eu vi 3 horas e agora hoje vai ter um de 2 horas isso aí é o récord do agora para o Adalê no primeiro ato repetei só brevemente o esquema que a Carol apresentou pra vocês porque talvez pode ser que a gente possa desenvolver um pouco o sentido da nossa distribuição investigamos as imagens ancestrais ou infantis coladas no inconsciente seja feminino como masculino a condicionar os nossos hábitos vou dizer uma a culpa de Eva no segundo ato são as imagens reforçadas por cada sociedade autodores a nossa livros infantis crianças que se vestem de rosa ou de azul são imagens reforçadas não pode abrir as pernas não para de jogar bola que esse diodo é de menino não é de menina essas coisas ainda acontecem pelo menos no meu mundo no meu entorno no terceiro ato são as imagens de que nós espelhamos então digamos a outra as outras a imagem que é espelhada pelo gênero masculino ou pelos outros gêneros também que imagem de mulher no qual nos espelhamos no quarto ato são as imagens que queremos incorporar e assumir como identidade que a Carol chamou aqui bem inteligentemente de desmecanizando a imagem da mulher então desnaturalizando o gênero e dizendo ok o gênero é construído assim assado mas eu o que quero eu quero o que dessas coisas o que eu não quero o que eu quero de mecanismo o que eu não sou obrigada a ser e no ato final que ela não citou mas é muito importante montamos uma partitura eu chamo partitura ela era um espetáculo porque cria o sentido de ações editadas ou em forma fechada como no caso uma performance uma peça uma instalação fechada que não abre para a plateia existe isso ou uma forma aberta que é o teatro fórum do teatro oprimido do Augusto Goal ou outras formas por exemplo procissão ato público festa passeata de forma aberta você vai com o roteiro mas não vai com uma finalização daquilo que você vai fazer você não sabe o que vai acontecer de fato porque o convite é para interação mesmo que definido por ser um espaço de trabalho reservado às mulheres ou laboratórias portanto se realiza necessariamente e sempre eu diria como ato público no sentido de uma ação física coletiva de ocupar um lugar público onde partilharam o comum e vocês notaram que eu estou usando o público radicalizando aquelas muletes públicas do começo da minha fala então ocuparam o lugar público de uma forma estranha do lado disso de uma forma inesperada onde partilharam o comum acolhendo em cenas e intervenções dos espectadores de todos os gêneros homens também então eu não diria que o laboratório é exclusivo não é de forma alguma a palavra ato tem portanto uma dupla função passando pelos quatro atos que hospedam ações íntimas e analíticas como por exemplo escrever poesias declaração de identidade dançar os gestos infantis desenhar pintar de olhos fechados produzir instalações improvisar performance e muitas outras que a gente passou a experimentar as maneiras não produzem um ato final relacional e para mim isso significa político cuja função vai interferir no regime de visibilidade e comungar nossas perguntas desafios desejos de transformação quando eu digo o regime de visibilidade estou querendo identificar aquilo que pode ser visto aquilo que é normalizado que seja visto ou aquilo que interfere nesse regime de visibilidade mostrando outra coisa inesperada algo que possa reformular o regime de visibilidade incorporar vozes em imagens que anteriormente não são possíveis de se mostrar ou não são vistas também porque muita imagem também é mostrada mas ninguém vê ela então mostrar então esse ator final vou por exemplo descrever alguns a gente fez algumas cenas de Teatro Fórum entre 2009 e 2010 seis espectáculos de Teatro Fórum um em cada lugar Eva no cara eu só vou dizer só para vocês poderem perceber o que eu podia ter sido Madalena no Rio de Janeiro Ribeiro de Parideira de Nacné e Pissau Avó Girosa em Moçambique Boa Norte Cinderela em Ouro Preto e Brasília escreve assim com Z Ilha em Brasília essas são as que eu fiz depois aconteceram outras em 2009 e 2010 a denúncia da violência sobre o corpo feminino foi constante a denúncia da violência foi constante mesmo que não fosse predeterminado nenhum tema percebe? foi constante legitimar as preocupações que surgem tanto a ouvir narrativas pessoais quanto a analisar estatísticas mundiais mesmo em condições muito diferentes de direito estão me seguindo? quer dizer fazer o laboratório na África fazer no Brasil no Rio aparentemente você espera que seja a outras as temáticas às vezes são diferentes as temáticas mas o tema da violência sobre o corpo da mulher emerge sempre e quando você vai ver as estatísticas não são muito diferentes não diferem tanto assim percebe? porém perguntas frequentemente surgiam não indagando a postura dos opressores mas sim das próprias oprimidas quando contribuem ratificam e propagam a opressão que as prejudica ficou claro que nós não estamos interessados em psicologizar a opressão de gênero como fato isolado vinculado a psicose ou a relações individuais especiais mas nós estamos interessados em estudar revelar e descontruir vou utilizar essa palavra desmecanizar você os dispositivos estou usando uma palavra um pouco filosófica depois eu explico o que é os dispositivos sociais que afundam historicamente condicionando as formas de ver e as formas de fazer que constituem as coletividades em que vivemos dispositivo é uma palavra do Michel Foucault que é muito utilizada na prática seja da filosofia como da ciência social de analisar sociedades como organizações de aparatos inconscientes que se tornam inconscientes de dominação então um dispositivo é toda uma estrutura que te condiciona a gente de uma certa maneira mesmo que você não tenha consciência que você está obedecendo esse dispositivo ou entrar numa igreja em toda a forma de disciplinar que governa um espaço numa igreja é um dispositivo você automaticamente já faz algumas coisas que te permitem estar naquele lugar de um ponto de vista digamos de lugar privatizado de lugar exclusivo e isso não é uma ponte não é uma coisa agradecida mas isso não muda a questão é saber ler esses dispositivos e desconstruí-los de modo que as condutas voltem a ser uma escolha de inclusão e não uma obrigação de inclusão então tentamos definir assim nossas modalidades criativas como uma experiência estética que não alimentasse a distribuição tradicional artista espectadores que é mais um dispositivo de cá as pessoas que tem coisa para falar que são criativos que são ativos de lá as pessoas que só vêm escutar que só que aceitaram ficaram passivos ali escutando artista versus espectador onde pessoas então são tidas nesse dualismo por ter diferentes competências autorias e lugares de visibilidade de acordo com sua posição na comunidade pensem como a política usa isso a política institucional usa isso ao contrário nós precisamos desenvolver uma experiência estética que configurasse uma nova partilha de sensibilidades nova partilha de visibilidades e proporcionasse a busca de um novo origem de participação no espaço comum no espaço público sintonizado com o pensamento do Boal como já falei especialmente atendendo ao convite e a repetida em sua última obra Estética do Acredido o laboratório Madalina elaborou ao longo dos anos até hoje um arsenal de ações criativas visando afirmar a arte como linguagem de subjetivação como ferramenta de diálogo e processo relacionar transformador o método digamos porque agora estamos em 2014 estou falando assim essas imagens são de 2010 o que aconteceu de lá pra cá agora vou fazer um pouquinho de história o laboratório desenvolveu um método que se mantém se mantém experimental isso é uma questão que a gente realmente faz questão de que a Carol exemplificou aqui ou seja é uma experiência cada vez que se faz o laboratório não tem não tem uma receita pra isso cada vez que se faz o laboratório é um laboratório desenvolve novas novas formas mas isso é capaz de absorver qualquer sugestão seja das nossas atividades de qualquer atividade as minhas especialmente nesse momento é ensino pesquisa e direção teatral seja de todos os colaboradores homens e mulheres que nesses anos entraram em contato com o laboratório madalena sempre tanto de ITO movimentos feministas mas principalmente trata de trabalhar com mulheres e entre mulheres que são interessadas em buscar uma estética feminina que rima com ética mais do que com cosmética é outro lugar percebe a gente finalmente se intermitou do porquê que a gente precisava abrir esse lugar ficou claro é um lugar onde a gente fala de corpo de mulher mas não só do ponto de vista da cosmética que também ficou interessante não estou desferecendo mas do ponto de vista da ética qualquer elemento nesse sentido objetos som imagens histórias dados estatísticos logos gestos provérbios letras músicas etc etc práticas hábitos receitas qualquer coisa pode se tornar material estético desde o momento que é distanciado do dispositivo social de manutenção da opressão e desnaturalizado isso é analisado sob o outro ponto de vista assim o laboratório constitui em si um antidispositivo é um boicote do dispositivo porque investe o sentido daquela prática tira aquela prática do dispositivo social de dominação e faz ela uma outra coisa temporário porém infinitamente multiplicada percebe? temporário porque no dia seguinte eu fiz uma vez uma exposição para subir mulheres italianas na segunda guerra mundial essas mulheres não pegaram ou não pegaram em armas mas elas fizeram parte em vez de maioria da existência italiana contra o processo de pedagreano então era uma guerra civil de certa forma então imaginem a dificuldade que era para essas mulheres cujos maridos e filhos tinham ido para as montanhas e não se sabia se estavam vivos ou não vivos fazer todo esse papel de avião elas que levavam medicamentos mensagens e elas que gerenciavam ali a mulher e uma delas me disse assim anos e anos depois foi uma época maravilhosa maravilhosa porque eu era como um homem nós éramos lobos entre lobos entre lobos e depois quando acabou a guerra eu voltei no trabalho mental imagina até que ponto que sério revelador eu voltei para a cozinha vou ter para a cozinha para a cama para a igreja se temporário porém infinitamente multiplicável ser oésio consiste na clareza e contundência radicalidade porque consegue mostrar preconceitos e bloqueios e despertar ações políticas engajadas na luta contra as formas materiais e simbólicas da opressão de gênero como sempre dizia Boal a arte é serviço para mudança social que o laboratório tem esse objetivo de proporcionar ações sociais continuadas uma política de transformação do mundo embasado nessa ideia de combater a violência contra a mulher violência de gênero em geral vamos ampliar porque eu acho que o interesse é muito mais amplo diante das coisas que estão acontecendo no mundo atualmente por exemplo com o mundo erótico e a gente tem que pensar que isso é um problema coletivo se a arte é um direito ela pode e deve abranger toda a comunidade provocadas pela ideia de realizar atos públicos em função de antedispositivo aquela intervenção estranha que dizia aquela tática de perturbação da ordem realizamos incursões que no mundo da arte do que o prânio chamamos de site specific já ouviu falar disso não? site specific são ocupações adotadas para cada lugar um pouco antropológicas você estuda um pouco aquele lugar e pensa em uma coisa que possa colocar ali específica vou fazer o exemplo que fica focado para vocês visando modificar o território específico de cada lugar de cada paisagem social por exemplo em Juazeiro do Norte tela de Romeiros saímos pela feira do Bolsonaro cantando e dançando a nossa música libertada a Romaria das Madalenas isso é uma pequena intervenção para modificar um pouco aquela prática de visibilidade interferir de uma forma inusitada e que a pessoa vai para casa e diz assim mas minha querida tem uma coisa estranha não sei será que eu vi verdade isso? será que eu não vi fica um um contrasenso um non-senso ou um contrasenso dentro da memória visual das pessoas no Rio improvisamos uma guerrilha urbana em Penalapa durante o Carnaval armadas de batom vermelho para modificar imagens escritas machistas chamamos de bloco das Madalenas era bem magro mas o nosso objetivo era entrar nos bares e modificar como batom as escritas machistas e tem muitas isso não foi um trabalhão não é um trabalhão em São Domingos em Sal participamos de uma cerimônia de preferidade vetada aos homens e essa é uma vetada mesmo uma cerimônia de paíras no Porto fizemos impulsões de que a previsível sobre a união sexual que tinha acabado de ser legalizada e num parque de procurar por famílias pequenas coisas e em Berlim participamos da Baixa Mundial de Mulheres etc etc teve muitas coisas não vou dizer todas porque aqui era pra frente o que a gente vai fazer a partir daí pensado em manter mas isso só pra dizer que a coisa se multiplicou um pouco espontaneamente foi meio por contágio por contágio escapou do controle daqui a pouco todo mundo estava na padarina recebendo convite para a página daquilo lá e dizendo assim craca o que é essa que vai fazer e a gente tem que se desprender completamente de qualquer conceito de autoria porque as pessoas estavam fazendo mesmo vai pra trás olha pra aula agora é como quando sonha em ter filhos e nasce uma pica de filhos que foge de todos os lugares é uma coisa das fábulas enganadas muito frequentes isso da multiplicação do desejo você sonha um pequeno desejo e o desejo realizado de uma forma de criar um problemão mas nesse caso a gente não levou dessa forma a partir daí a gente só pensou em manter a comunicação entre os núcleos iniciais incluindo os novos de modo a multiplicar os novos multiplicados pelas participantes no caso da Carol e articulamos portanto uma rede pela qual o ter sido possível o proliferar de iniciativas sem manter o centro não tem centro é só periferia é tudo periferia é uma prama é uma rede não tem centro tem? não tem é uma prática muito mais interessante imaginando também uma ponte sensorial entre todas essas comunidades a gente pensou uma prática que está sendo feita até agora conceitida por um, dois, três inúmeros de tecidos grancos, compridos e horizontais ficando no tecido que vai daqui pra lá o que acontece nesse tecido branco e horizontal todas assinamos usando como carimbo as nossas práticas não pintadas de qualquer coisa o tecido viagem do laboratório pra hoje inaugurando os trabalhos das madalinas com uma salvação ao mesmo tempo individual e litoral em todos os tempos e lugares é uma espécie de comunidade virtual de outro tipo artística por que a gente fez isso? pra potencializar a ideia de um comum capaz de subjetivar cada indivíduo comum não é a discussão das diferenças comum é a linguagem que faz com que as diferenças comuniquem a ação então potencializa isso é o mesmo o tempo resgata no ato de assinar a consciência da reinclusão feminina no domínio da autoria artística isso vou fazer um primeiro parêntese ou seja a mulher é a arte a mínima incidência é mínima percebem? eu sou uma grande apaixonada de artes a incidência da autoria feminina nessa verdade é mínima não vai nem dizer que é mediana é mínima é mínima é menos de um por cento é mínima estou falando assim no regime das artes daquelas reconhecidas mas vamos se refletir do porquê enquanto autor sujeito da obra de arte é claro que a incidência da mulher como objeto da obra é máxima a mulher está em todas retratada função em que está embutido ser sujeito da obra de arte o autor o direito de expressão de uma visão de mundo concorda comigo ser autor de uma obra de arte embute o direito de expressão de sua visão de mundo é feito da distorção de um milenário ao regime de representação da qual a arte faz parte que desqualifica as práticas femininas enquanto não reitáveis na lógica produtiva capitalista que é o cano ocidental desde sempre desde os deus resumindo a história em dupla sujeção da mulher sujeção ao homem e sujeção ao capital não vou citar aqui vocês todos são feministas do porquê a gente pode relacionar dessa forma mas é claro que reduzidas as tarefas domésticas a mulher sofre a exclusão das práticas artísticas que são uma panagem masculino desde tempos imemoriais por projeção da ordem social vigente lá onde na sociedade só o homem fala também só o homem atua na arte produz arte a não ser na subordinação do corpo objeto exposto em estado de inatividade como objeto de inúmeras obras de arte então o corpo da mulher sendo retratada indefeso nu bonito belo todas as formas que foram inventadas no dispositivo da arte para condicionar o corpo da mulher a não ser um corpo ativo mas um corpo passivo explorado pelas suas qualidades e não autor uma exploração arqueológica recente porém em 2007 atribuiu a uma mulher vocês sabem que eles têm esses métodos de identificação via radiografia eles conseguem entender se aquele resíduo de milhões de anos atrás vem de um corpo feminino ou de um corpo masculino atribuiu a uma mulher assim atribuiu em forma de mão achada nas paredes decoradas de uma caverna prehistórica na Indonésia uma das mais antigas que se conhece no Borneo a descoberta é a linha a prática artística ao domínio doméstico percebe? a linha é uma gruta é uma casa uma pessoa está sendo decorada por aquele atribuindo a mulher um papel bem maior no lado da criação e até mesmo da invenção da arte o tecido remete a essa prehistórica testemunha a gente quer incluir todas a gente quer convocar essa prehistórica testemunha da subjetivação de uma mulher através da arte pensamos nisso de antes do fato de não dispor e de outros grupos modificadores não disporem na maioria dos casos de recursos financeiros nem de aparato cêmico para qualquer tipo de produção ok? pensamos nisso quer dizer como realizar e como fazer com que o laboratório seja realizável sem ações de orçamento não tem orçamento na maioria das vezes assumir-se como artista e parte de uma comunidade estética a priori porque é a priori que nós somos excluídas então tem que inverter esse paradigma potencializa os recursos humanos isso é memória vivência imaginária das mulheres participantes com vontade de expressão e de afeto em relação a sua comunidade provocando a proliferação dos seus próprios meios de criação sem criar quem costura quem cozinha quem desenha quem maquia quem canta que ritualiza as mulheres sabem fazer tudo isso só não sabem que isso é arte né? gestos só não sabem em alguns casos né? isso pode ser descoberto ainda né? gestos femininos antigos em que as mulheres de hoje vivenciam em seus corpos a memória de geração e geração de mulheres engajadas na luta criativa pela sobrevivência que também coincide com a luta pela subjetivação né? a artista agora vocês vão me matar a arte no sentido que Platão que é filósofo o homem dá dá nas leis dá as formas de fazer a tecné as formas de fazer em grego arte se diz tecné tecné técnica forma de fazer costume né? de saber fazer né? competência né? que define e limita a participação do cidadão na polis ou seja Platão diz assim são as formas de fazer que dão o direito aos cidadãos de pertencerem e participarem da polis da cidade aquele espaço do comum da construção do bem comum do interesse comum em que o cidadão toma parte no fato de governar e ser governado essa é a ideia de Platão porque o cidadão é alguém que governa e é governado simultaneamente sua relativa exclusão do cidadão se dá pela hierarquia que define nessa partida do que seria comum partes respectivas e exclusivas e formas de fazer mais ou menos competentes a vida política então o cidadão que tá lendo a fundação da cidade grega que basicamente é a nossa fundação da cidade com algumas pequenas mudanças né? ele tá lendo isso ele tá normatizando isso ele tá lendo tá lendo tá observando isso né? então são excluídos os que não dominam a palavra como escravos e apesãos percebe? como isso já se torna uma definição de competências úteis e menos úteis desqualificadas e os que cumprem outras práticas indispensáveis à supervivência da comunidade e por isso não tem tempo por tomar parte da assembleia como quem? as mulheres as mulheres estão muito ocupadas pra ir pra assembleia tem muita mais coisa pra fazer nesse sentido parece evidente que a divisão das tarefas na fundação da nossa sociedade pois evidentemente a reflexão de Platão não é normativa mas descreve a fundação de um sistema de poder essa divisão de tarefas percebe que é importante a questão do trabalho essa divisão de tarefas justifica legitima a subalternidade feminina dentro de um determinado agente de visibilidade a mulher não é vista na sua tarefa porque ela tem mais o que fazer das coisas necessárias o seu corpo é um corpo que é usado é um uso do seu corpo que não permite que ela use o seu corpo individualmente pra si mesma então observamos que as práticas femininas mesmo necessárias da manutenção da comunidade na esfera do parentesco que inclui por exemplo a educação dos filhos e essenciais na sobrevivência na esfera da procriação então mundo do trabalho corpo que trabalha e corpo que produz que ele produz corpo que produz e corpo que ele produz nessas duas esferas mesmo necessárias as práticas femininas se tornam irrelevantes na hora da partida do poder estão comigo? acho que é ali que a gente parou de participar por consequência não convém que seu corpo expresse desentendimento descontentamento e desobediência sua voz não soa na assembleia onde a palavra define a isonomia entre cidadãos porque segundo a polis grega o cidadão que participasse na assembleia tinha que ter por lei o mesmo acesso a palavra chamavam isso de isonomia isso quer dizer que eles tinham direito do dissenso agora era feita para dissentir para brigar e não convém que uma mulher brigue com a assembleia explicar por quê porque não convém que ela esteja de desacordo com a assembleia seu lugar o lugar da mulher não é definitivamente então espaço público podendo chegar caso ela queira participar desse espaço público a ser reclusa expulsa ou enterrada caso não se conforme os exemplos são inúmeros que conhecem um pouco de mitos gregos na área com profusão exemplos de limitação e exclusão do corpo potencialmente intrasgressivo da mulher no origem de visibilidade representativa que herege a democracia a república digamos porque não se trata democracia desde que não todos estão incluídos perséfona a quem conhece separada da mãe de metra deusa das colheiras no campo de solarada onde ela transporei sua vida colhendo flores ela é exilada pelo marido árduo de nosso solo lugar de desejos reprimidos antigo vou fazer só os exemplos do mundo grego mais que é essa voz antigo é importante ela é aquela que desafia a lei da cidade por entre outros seu futuro sobra isso é muito importante aquilo que era destinado a dar visibilidade é rei ela é destinada a ganhar visibilidade pela mão de um homem ela se recusa e desafia a lei de creontes em nome do mandamento ancestral de sepultar os mortos o corpo do irmão rebelde por início o polinício era uma peste ele fez tudo errado e mesmo assim ela queria sepultá-lo contra a lei da cidade assumindo outra lei ela é enterrada viva por punição o desafio de antigo no meu estado descreve uma resistência específica que assume seus atos seja o gesto de enterrar e seja o ato de fala ele é claro uma voz pública uma parte de visibilidade que não seja o lugar de mulher a ela destinada a sociedade patriarcal o entendimento feminino sobre o bem no vínculo familiar é traça do regime alternativo anterior ela diz e ela faz questão ela diz assim eu vou enterrar e eu vou dizer que eu enterrei eu não vou aceitar que você porque o crião diz assim ah, enterra e não fala pra ninguém e ela diz não eu vou enterrar e eu vou dizer que eu enterrei ah, mas assim eu vou ter que te matar não importa é isso o entendimento então as leis essas leis não escritas anteriores ancestrais que a mulher careca nesse caso antigo assombra e ameaça o estado cuja fundação é família submetida ao bem comum esse domínio torna-se feminino ancestral torna-se perigoso inominável como aponta a Helena foi embora porque ela teria gostado que se estasse era a papa a papa dos estudos feministas a Juni Batra em 2014 o livro que ele disse que chamou de Antígona foi sua resistência a agiria patriarcal age do interior do mesmo por isso que a terra é a regra que é um filósofo que eu adoro infelizmente na estética faz uma desfeita de forma antipatia de justificar quem é a organização da Antígona no sentido na necessidade de suprimir essa ameaça porque essa ameaça que não haja no sentido da mulher que não haja politicamente em nome dos interesses do mundo da comunidade aqueles interesses ordenados mas individualmente cria uma crise na comunidade como poderia haver hostilidade entre parentesco e sociedade desde que a sociedade se andava na família ok então mesmo criminalizada então a Antígona ela tem coisas a dizer sobre o governo da Polis ela tem perguntas e desafios ela tem um corpo que não existe o esquecimento frio e sua subjetividade ela denuncia a afirmação violenta do regime simbólico masculino mesmo através desses atos gentis que é onde quer casar ela com seu filho a limpa esse é um atos endólico abaixo do qual se esconde uma violência então ela evoca outra merda e a gente ficou se perguntando de que modo tem o exemplo da Eva aqui mas eu tenho entendido que eu quero avançar um pouco a Eva é a mesma coisa ela faz uma pergunta absolutamente sensata vou combinar que não tem nada de sensato naquilo que ela pergunta e ela é castigada com o exílio percebem? ela é destervada também porque ela pede uma visibilidade que é uma ameaça ao regime de ordenação da visibilidade do país do país do terrestre que é um regime que já surge míticamente eu não estou acreditando que isso tenha acontecido de fato eu estou falando de mitos de fundação que fundam a imagem cola a imagem no nosso inconsciente de que sempre foi assim estão percebendo? então nós elegemos a Madalena companheira e suminça a qual é dada a revelação do Cristo ressurgido como seria o corpo da Madalena? a gente ressurgiu isso a puta apóstola a mulher que abandonou suas obrigações femininas para seguir o bando de Cristo não se faz isso era a pergunta ontem a gente estava conversando era a pergunta mais frequente que torturadores no estado golpista brasileiro faziam as mulheres acusadas de insupriminação ou terrorismo porque você não foi cuidar se você fosse cuidar da sua família não seguisse esse bando podre você não estaria nessa situação agora então a Madalena a puta apóstola a companheira submissa ela é a mulher que sai do lugar de mulher que não se contente de ser menos do que é que transgride para a Via Luz a mulher que se transforma ele conquista o seu corpo nós elegemos ela como madrinha de nossa própria busca entendeu? provavelmente pelo fato de não saber muito bem quem ela é ela abre um espaço de busca de perguntas e pulando pulando para a última etapa que corpo que teria então a Eva antes do exílio que corpo que teria Antílona antes de ser enterrada que corpo que tem essa Madalena que de fato fugiu por ali pregando o evangelho pelas bordas do Mediterrâneo e fundou várias religiões heréticas que depois de séculos foram massacradas mas que perduraram o tempo se o corpo é território de poder que cada corpo se inscreve num discurso ao passo que outros são censurados e invisibilizados nesse sentido o corpo é um arquivo de histórias de vida um processador de infinidades possibilidades de ser no mundo seja no sentido biológico como no sentido simbólico a gente pode fazer do nosso corpo um símbolo uma linguagem concorda? não sei se estou falando só de tabuagem está bem? está bem isso mas sem tabuagem o corpo já é uma escrita cada corpo conta a sua história a história da pessoa que tem esse corpo corpos ao mesmo tempo são produzidos modificados pelos dispositivos de poder reduzidos ao objeto ou ao contrário subjetivados então carrega as marcas das opressões assim como das transgressões que em algum momento gerou uma nova identidade no laboratório busca por esses corpos outros corpos onde se espelhar não prova que somos todas iguais nem celebra sem desmerecer também mas a potência do eterno feminino um pouco místico e o luto pelo seu melatólico fim não é isso mas apenas revela o fato de que ao longo de séculos as culturas embasadas na força do falo e do verbo que são associadas poderosamente associadas o poder do falo e o poder da palavra tentaram impor uma forma ao corpo feminino uma única forma de maneiras semelhantes nas mais diversas culturas uma forma subaterna e repetitiva que não corresponde à potencialidade das mulheres as potencialidades das mulheres são muito maiores então reformulando a pergunta da socióloga americana Gaiata Espira sobre a possibilidade do subaterno falar que possibilidade tem o subaterno de falar dentro do campo dos estudos pós-coloniais nós procuramos construir nossos antispositivos teatrais buscando o máximo estético qual seria a pergunta como fazer com que o subaterno esteja ouvido e visto percebe como criar condições um pouco aquilo que a Carol disse antes é muito importante quando você faz uma obra de arte a forma como você apresenta é a forma que é a política muitas vezes mais do que o conteúdo então de que forma que a gente poderia fazer com que o subaterno seja visto e ouvido nesse caso as mulheres evidentemente o próprio ato de força em cena já é uma forma política por isso que eu quis subir aqui é uma transgressão de limite não nesse caso que impõe a invisibilidade dentro do regime do olhar masculino então vocês vão ver no laboratório a gente trabalha por exemplo com todas essas imagens que fazem com que a mulher associada à adoção daquele corpo único desejável dentro do sistema de invisibilidade ela por exemplo adquira um comportamento de boa menina de boa mulher o que isso significa dentro da sequência do laboratório quando a gente produz após o momento criativo sempre também o momento reflexivo em que uma mulher se espelha com a imagem que outra mulher produz do que ela escreveu é uma dupla performatividade eu escrevo abandono uma outra mulher pega faz um desenho daquilo eu vejo o desenho sem saber se sou eu não sou eu mas como a outra mulher me vê isso revela subjetividades enfim também assim uma última coisa uma proliferação de todos os métodos de todas as técnicas que as próprias mulheres que vêm ao laboratório podem trazer tem uma canalização de toda a criatividade para o exercício livre então por exemplo nessa prática de dupla performatividade que uma mulher faz alguma coisa traduz esteticamente o que é outra mulher biotisticamente nós liberamos a pessoa diz assim o que você quer fazer quer fazer uma instalação uma dança um canto só não pode repetir a mesma coisa que outra mulher fez mas a partir disso se inspira para qualquer outro campo da criação não sabe pintar quem disse que não sabe pintar tem uma coisa que comigo funcionou por exemplo eu sempre respondi assim não sei pintar dizia eu mal isso é desafinado mas faz tem uma prática para fazer se apropriar daquela prática é preciso que a criatividade prolifere para superar dispositivos conceituais tão realizados no nosso âmbito social a prática das artes constitua exceção a todas as outras práticas por quê? porque uma arte é uma forma de trabalho desagranada ela elabora seu próprio sentido muitas vezes até nenhum sentido prático percebe que a arte aparentemente é inútil ela perde toda a arte é origem e mede você tira a prática do campo do útil coloca no campo que aparentemente não tem utilidade eu acho que a maior metáfora é a metáfora do corpo todo nosso corpo é útil mas tem uma parte do nosso corpo que mesmo que necessária ela parece não ter muita utilidade que é aquela parte mais identificada com o sujeito como vocês chamam isso? a alma consciência a alma a gente não sabe onde está e também não sabe para que serve mas eu não me acessaria dizer que ela não existe ela tem alguma coisa a ver com a arte a arte é tão inútil ela é indispensável tem um paradoxo ali ela é tão utilizada ou seja não serve para nada mas o ser humano continua exercendo essa prática então essa essa consciência de provocar a prática da arte e de se ver acrescentada no espelho da outra no corpo da outra no imaginário da outra todas as participantes adquirem a condição de ser ao mesmo tempo produtoras e receptoras de arte aquilo que o Paulo chama de espectador espectador então dentro de um contexto em que não existe mais espectador passivo no processo artístico o processo artístico é um processo que subjetiva todos os participantes através da arte então nesse sentido essas mulheres adquirem consciência de seu potencial transformador e compreendem que esse vigor transformador pode ser transferido à ação real então arte muda o mundo mas ela te empodera ela te dá a consciência de que você é capaz de mudar aquela imagem de mundo que te impõe isso significa que o mundo mude logo em seguida em seguida você tem que entrar em uma ação política para mudar o mundo mas você ganhou uma potencialidade um poder você começar a fazer parte daquela prática de fazer daquela prática de glória segundo Boal eu termino o ato de transformar é transformador em si porque tem força reveladora e implica em uma redefinição da utopia então Boal diz que o teatro é o ensaio geral da revolução mas tem que considerar que Boal era radical também vamos considerar essa palavra revolução como um resumo de tudo o que eu quis dizer até aqui uma transformação uma reconstituição uma entrada uma tomada de parte uma conquista digamos então o teatro ele pode ser a arte geral ele pode ser o ensaio geral dessa revolução dessa transformação é isso que é o que eu fiz a arte geral é isso que eu fiz que eu fiz que eu fiz o ensaio geral